Música Pela segunda vez, a Escola do Legislativo da LERJ realiza uma palestra para tirar dúvidas sobre contabilidade da campanha eleitoral. Hoje, os palestrantes foram os professores Guilherme Soares e José Alves, especialistas no assunto há mais de 10 anos. Temas como doação de pessoa física, doação no partido, promoção de eventos, comercialização de produtos e vaquinha eleitoral foram abordados. Pré-candidatos e assessores participaram da palestra. Os professores lembraram que os pré-candidatos e depois candidatos precisam ficar atualizados sobre a legislação eleitoral. E dois profissionais são fundamentais em todo o processo. Se você não tiver um contador eleitoral e um advogado eleitoral na campanha, a sua campanha já começa errada. O contador é obrigatório na campanha, o advogado é obrigatório na campanha e são eles que vão te dar o norte de saber o que você pode e o que você não pode fazer para você não cometer alguma besteira que tem algumas besteiras que não tem solução. Um dos principais erros é arrecadar além do limite do seu doador. São os 10% que você tem de arrecadação em cima da declaração do imposto de renda do ano anterior. Então, às vezes, ultrapassa. Ou quando você gasta, tem uma despesa com receitas arrecadadas que não são permitidas dentro do período eleitoral, dentro da campanha. Nas próximas duas semanas, sempre às segundas, a Escola do Legislativo recebe mais palestrantes abordando o mesmo tema. O primeiro turno da eleição desse ano acontece no dia 2 de outubro. O primeiro turno da eleição desse ano, sempre às segundas, sempre às segundas, sempre às segundas, sempre스트 Coltari. Até a próxima!